Alô, mamãe Oi, papai Oi, mamãe Sou pequenininha, casinha sem falar Meu coraçãozinho já perdeu a mar E vou pequenininha, casinha sem falar Meu coraçãozinho já perdeu a mar E vou ser feliz, e vou ter amor Faça conosco, sonho no céu E vou ser feliz, e vou ter amor Faça conosco, sonho no céu Jesus, no certo dia, falou para o seu povo E vou ser feliz, e vou ter amor Faça conosco, sonho no céu E vou ser feliz, e vou ter amor Faça conosco, sonho no céu Capaz, bebê E agora, pai 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 Dissant Obrigado.